O Oeste está vencendo o comercial, dá tempo de ver o gol ainda. O Oeste está vencendo o comercial, o Adriano Alves foi lá para fazer o único gol do jogo até agora. Um para o Oeste, zero para o comercial, você vê o cruzamento. O Adriano foi lá de cabeça para fazer o primeiro gol da equipe do Oeste que está vencendo a partida. Partida em andamento.